E aí meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. Começando o vídeo aí, vamos fazer novamente um suquinho, dessa vez com o liquidificador, Rafael? Não, ainda, porque a gente não comprou o copo, tava um preço meio absurdo, acabamos que a gente vai esperar um pouco. A gente acha que vai até comprar outro, porque não tá compensando comprar só o copo não, e uma que foi muito difícil achar esse copo. Bom, mais um que interessa, que é a receita desse suco. Hoje eu escolhi três frutas aí, e um legume, uma verdura, né, que é a cenoura. Por quê? Porque esse suco vai ser um suco muito bom pra digestão, porque todos esses alimentos têm benefícios para a digestão. Porque o limão, ele vai contribuir, e além disso, ele tem a função antibactericida e antiviral. Ele também é muito forte no combate de vermes. A cenoura, ela é muito rica em fibras solúveis e insolúveis, então ela vai melhorar bastante o seu intestino, principalmente na hora das fezes, entendeu? Desculpa falar isso num vídeo de comida, mas é a realidade. E a maçã, ela é rica em pectina, que ela também é uma das principais fibras solúveis, E ela absorve a água do trato digestivo, formando um gel. Isso vai auxiliar na hora de você usar o seu intestino. Esse suco é muito simples. A gente vai bater a cenoura e a maçã junto com a água, e colocar o limão espremido. Depois é só coar, normal, vai sobrar novamente, e isso daí eu vou colocar na minha hortinha lá. Vou deixar a natureza degradar. Eu fico com mó dó de jogar tudo isso aí fora, mas eu não jogo. Eu coloco na minha horta, porque é alimento para minhas plantas. Gente, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aí. Deixa aquele comentário, aquele like. E tá fortalecendo muito aqui o canal. Só agradeço por todo mundo estar chegando. E é isso, fora isso, vem comigo.